Olá YouTube, se é a primeira vez que você está ouvindo falar sobre a Terra Plana, eu sei que esse assunto parece bizarro, mas é bastante interessante. Eu tenho na descrição quase 200 vídeos que eu já falei sobre esse assunto, lá eu posso tirar todas as perguntas que você pode obter sobre esse assunto, né? E é o seguinte, esse vídeo vai ser sobre Terra Plana e ela está absolutamente cheia de alienígenas. Mas, Mib, aquele filme lá, Men in Black, Homem de Preto, é um documentário. Aí você fala, Enzo, mas eu ouvi falar que na Terra Plana não tem alienígenas, não tem na maneira como eles encontram, ok? Que eles estão a 300 trilhões de quilômetros de distância, que eles são completamente diferentes de você, que eles parecem uma barata, de tão feios que são. Então, cara, nesse vídeo eu sei que vai revoltar muita gente, mas é melhor porque eu fecho o meu círculo de amigos livres de convicção, ok? Então é o seguinte, eu não peço para ninguém que acredite que a Terra está cheia de alienígenas, seres que não são terrestres. Você tira a conclusão que você queira, tá? Eu não estou aqui para convencer ninguém de nada, vou deixar isso bem claro. Só que, se você utiliza qualquer escritura, tá? Vamos falar aqui das abrahâmicas, né? Que são as maiores do mundo. Você tem os protestantes e os católicos. Na Bíblia, ela relata, e você vai ter o mesmo caso ali com os judeus, você vai ter com os tiítas, tá? Todas as religiões abrahâmicas falam a mesma coisa na Bíblia, desde lá do Gênesis. Sobre anjos, sobre sentinelas, sobre criaturas, arcanjos, vindas de fora da Terra. Então, assim, muita gente pensa que a Terra plana, ela vai contra outras teorias da conspiração, principalmente a dos alienígenas. Não, que aqui só tem humanos, que aqui é um sistema fechado. Não é escritural. Qualquer um que fale para você que isso é escritural, que a Bíblia não fala sobre outros seres, está mentindo e não tem absoluto conhecimento sobre ela, tá? Lá em Enoch, um dos livros apócritos mais respeitados que nós temos, ele começa falando sobre o sentinela. Sobre essas criaturas que não são humanos, porém, ele as descreve como muito parecidos com nós, inclusive capaz de criar filhos com os humanos, né? E aí você tem os misticos, né? Tudo isso descrito em escrituras. Você tem nos misticismos, você tem nas religiões ancianas, todas elas falam sobre as mesmas coisas. Que a humanidade teve interferência por seres de fora, seja ele, como eles disseram na época, para algumas religiões, para algumas anciões, né? Religiões anciãs. Eles eram deuses, ou eles eram de jeans, ou eles eram demônios, ou eles eram outro tipo de criatura que eles não compreendiam. Então, imagina hoje você como humano com uma arma na mão, e você volta dois mil anos atrás. As pessoas vão achar que você manda raio pela mão. Que você é tão estranho, que você é um deus tão poderoso. Ok? Você tem a construção das pirâmides, que até hoje não existe explicação. Ah, hein, eu vi lá no Netgear que eles usam água e usam não sei o quê, não sei o quê. Por que ninguém reproduz? Por que em pleno 2017 a gente tem zero pirâmides no mundo sendo construídas? Você tem os lugares mais ricos do mundo criando ilhas, criando hotéis luxuosos, magníficos, mas não importa quanto dinheiro você dê para uma pessoa e você não consegue reproduzir uma pirâmide. Imagina isso na época do cobre, onde você não tinha nem aço para cortar pedras, cortar pedra com cobre. E você ia fazer essas pedras de duas toneladas e sendo empilhadas milhares, milhões de vezes. Pedras de duas toneladas e empilhadas milhões de vezes. Não, não foram humanos que construíram as pirâmides. Se ilude quem diz. Ao contrário, segundo os egípcios, quem construiu as pirâmides não foram eles. E qualquer queólogo que falar isso perde seu título. Porque é um segredo. Mas se você for lá e pesquisar de verdade, você vai ver que os egípcios falam que o povo do sol, os vindos do sol que construíram as pirâmides. E você tem essa mesma situação espalhada pelo mundo inteiro. Pirâmides iguais aqui na América, que a gente tem lá na África, que a gente tem lá na Ásia. Pirâmides na Oceania. Pirâmides pelo mundo inteiro. Não, não foi um grupo de humanos que os criou. Ainda mais de maneiras iguais. Com as mesmas três portas de tamanhos diferentes. Tudo isso está relacionado com o cinturão de óleo. Todas essas portas. Então provavelmente alguém de lá que construiu. Certo? No quesito da Terra plana você fala. Não, mas planetas não existem. Óbvio que não existem da maneira como a Manasa conta. Tudo que eles nos contam é mentira. Mas existem sim outros planetas. E a gente vai ali no misticismo dos nórdicos. Os nórdicos relatavam bem planetas que a gente só foi conseguir ver com um telescópio. No caso de Saturno. No caso de Júpiter. Eles tinham pleno conhecimento desses lugares. E aí você pergunta. Ah, e Nibiru, Enzo? Tem algo sobre Nibiru nesse misticismo? Isso daria um outro vídeo específico, cara. Mas deixando claro aqui pra vocês. Como funciona na mitologia nórdica? Nós vivemos em Midgard. Uma terra plana. Plana, tá? Existem outras terras planas acima. Como se fosse uma grande árvore. E existem abaixo. Então acima, para os nórdicos, você tinha Marte. Vênus. Mercúrio. Júpiter. Saturno. Abaixo de Midgard, você ainda tinha os planetas. No caso, você pode concluir que um deles é Nibiru. Assim que você quer. Você tinha Nilf-Heilen. Hel-Heilen. E havia um outro agora que me esqueceu o nome, tá? Eram outros três planetas. Também contendo vidas e outros seres. Essa noção de que estamos completamente sozinhos, ela vem da Terra-Globo. Segundo qualquer pesquisador, astrônomo, sério, ele vai falar pra você a mesma coisa. Contatos extraterrestres são impossíveis pelas distâncias. Então veja bem como a Terra-Globo, ela esconde a existência de qualquer outro ser, qualquer outro minério, qualquer outro objeto no universo. Simplesmente falando que as distâncias são absurdas. A gente descobre na Terra-Planca que elas não são tão longes assim. O Sol não tá tão longe quanto eles falam. Eles estão a milhões de quilômetros. Então, com um par de milhares de quilômetros, você vai se aproximar mais do Sol. Eu tenho aqui nessa descrição, nos 200 vídeos, vídeos que eu mostro que Marte e Júpiter são formados por camadas de densidade. Assim como a Terra. Eles têm a Terra, eles têm areia em cima, água e nuvens em cima. Tanto Júpiter quanto Marte. Eu não tô falando nem de conspiração. É a própria física moderna que diz isso. Eles têm uma explicação pra dizer que Júpiter é formado de linhas. Só que isso não faz absoluto sentido na Terra-Globo. Pense um pouco. Se o Júpiter é gasoso, ele deveria ser de uma cor só. É assim que funciona a densidade. Assim como se a Terra fosse gasosa, a gente só veria ela branca. Só teria nuvens, certo? Em cima. Não seria camadas de nuvens na Terra. Então, provendo esses outros vídeos que são feitos de camadas, você pode checar lá. Se você quiser, se não interessa. Isso só mostra que temos muitos vizinhos, cara. Muitos vizinhos. Quem pensa que a Terra plana é um sistema isolado, tá enganado. Se Deus criou a Terra, ele é um alienígena. Ele não é um terrestre. Deus não nasceu na Terra. Nasceu fora. Portanto, é um alienígena. Ok? Pelo sentido semântico. Não tô falando aqui da mídia, dos filmes e nada que você tá conhecendo, cara. Provavelmente eles não são tão diferentes de nós, a grande maioria deles. Ok? Essa história de gravidade também é uma mentira. Então, o sistema de densidade funciona exatamente lá como funciona aqui, tá? Ou seja, eles teriam características bem parecidas com nós. Seriam uma barata gigante, né? E é isso, galera. Espero que isso tenha despertado um pouco o interesse de vocês sobre o fato de estarmos cheios de alienígenas. Muitas pessoas vão perguntar, cara, mas o que eles vêm fazer aqui? Bom, o que você vai fazer hoje? Assim como um alienígena deve ter coisas pra fazer, cara. Talvez ele venha arranjar um emprego. Talvez ele esteja de férias. Talvez ele tenha amigos aqui. Ou talvez ele ache que nosso planeta é bonito. Eu sei que eles não podem nos dar tecnologia, cara. Ou a tecnologia que eles têm é a mesma da nossa. Tá? Eu sei disso porque é como dar uma arma pro macaco. Tá? Se tiver uma bomba nuclear pra cada humano, a humanidade acaba. A gente só vai evoluir, não quando tiver um contato de alienígenas, não quando os militares tomarem o poder, não quando o Bolsonaro tomou o poder. A gente vai evoluir quando nossa mentalidade, como sociedade, evolui. Quando a gente estiver pronto pra respeitar o próximo e respeitar os outros, aí você se pergunta por que os alienígenas não fazem contato com nós. Tá? Enquanto a gente for essa sociedade malévola, capaz de destruir-se a si mesmo, se tivesse oportunidade, eu tenho certeza que não vão contatar nós, né? Apesar de eu ter certeza que eles já estão por aqui aos seus milhares, tá? Como eu disse, Bibi, não é um filme, é um documentário. Se inscreva, compartilhe, espero que eu não tenha irritado muita gente, se você discorda, tudo bem, faça uma vídeo réplica. E até a próxima, galera. Tchau, tchau.